Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Hoje a igreja celebra a festa de um santo popular franciscano, Santo Antônio de Lisboa e Pádua. Nasceu em Lisboa, Portugal e morreu em Pádua, Itália. A proximidade íntima com o menino Jesus pela oração fez de Antônio um devoto da Virgem Maria. Em suas afirmações encontramos o mistério da Virgem Maria relacionado com o de Cristo. A criatura carregou no seio seu Criador e a pobre Virgem o Filho de Deus. Tu és ao mesmo tempo o mais alto e o mais humilde. Senhor dos anjos e súdito dos homens, o Criador do mundo obedece a um carpinteiro. O Deus de eterna majestade se submete a uma Virgem. Maria deve ser louvada por ter trazido no ventre o Verbo de Deus e porque guardou os preceitos de Deus. Mas, tendo as numerosas virtudes brilhado de modo nobre em Maria, a humildade superou-as a todas. Quase esquecendo as restantes, coloca-se à frente a humildade dizendo A vida de Santo Antônio foi uma constante imitação das virtudes de Maria, especialmente a pureza de coração e a generosidade no serviço de Deus. Consagremos-nos a Maria, nossa Mãe, e a louvemos como Santo Antônio, Não somente por ter trazido no ventre o Verbo de Deus, mas também porque guardou os preceitos de Deus. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Qualio, Renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, Para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço Minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, Arrogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vossa recomendados Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso